Eu vou te perguntar uma coisa, tá calor né gente, que calorão, aqui também tá muito quente e com os dias mais quentes já tem feito aí subir as vendas de bebidas, especialmente a cerveja. Tanto que a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes estima aí que o aumento gire em torno de 40%. Com isso, os bares devem ter também aumento no faturamento na ordem de pelo menos 15%. Vamos ver? O Jefferson é dono desse depósito de bebidas em Araçatuba, no interior de São Paulo. Segundo ele, a cerveja sempre foi o produto mais vendido. Mas nos últimos meses, com o aumento nas temperaturas, as vendas da bebida dispararam. Brasileiro adora cerveja, não tem jeito. Araçatuba fica à mercê da temperatura. Se a temperatura cai, o movimento cai. Se a temperatura tá menos, fica mais ou menos. Quando dá o calor, a explosão, a gente tem um aumento de 50% a 70%. E para dar conta da alta demanda, ele sentiu a necessidade de aumentar o quadro de funcionários. Nessa época, a gente aumenta o horário, estende o horário, principalmente nos domingos, que são os finais de semana, sábado. E tem que aumentar os funcionários, colocar ajudantes para aumentar esses funcionários aí, para atender a demanda. Segundo a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, as épocas mais quentes do ano costumam aumentar a venda de bebidas em até 40%, causando um aumento no faturamento médio desse comércio. Nessa época de mais calor, você costuma consumir mais cerveja? Sim. Com qual frequência que você consome? Acho que todo final de semana. Com qual frequência que o senhor consome? Ah, três vezes por semana. Nada melhor do que uma cerveja gelada, uma piscina, um barzinho. Nos bares de Araçatuba, o movimento tem sido reflexo dessa realidade. O dono desse restaurante na cidade afirma que, ultimamente, está difícil manter o estoque de bebidas em dia. Primeiramente, o calor já diz, né? O pessoal procura cerveja, bebida gelada, né? E ajuntando mais com o final de ano, cara, sobe em torno de 20% a 30% aí. Vira um rolo danado. Às vezes acaba a bebida, às vezes a entrega não dá conta, a demanda é muito alta, né? E acaba até a gente ficando sem bebida. Os donos de estabelecimento do setor estão na torcida para que o termômetro continue registrando muito calor. Tomara que continue o calor aí por muito tempo, cara. Tomara. Se Deus ajudar, vai continuar.